Pessoal, acabei de descer aqui na estação Gardo Norte e eu estou mandando, estou indo mandar dinheiro para o Brasil, certo? Tem várias maneiras de mandar dinheiro, mas como uma amiga minha indicou essa empresa e eu mandei uma vez e deu certo, aí eu estou voltando aqui de novo. Aquela empresa ali, Tempo, ela manda direto para a sua conta bancária. Bom, fui lá já, eu não filmei lá dentro porque pessoal lá é meio esquisito, a gente nunca sabe. Vocês vão reclamar ou não, então eu já mandei o dinheiro lá, mandei 500 euros. E chegou dois mil e poucos reais lá, quase três mil reais, dois mil e novecentos. Já mandei dez mil reais para o Brasil em sete meses, que eu estou aqui. No Brasil eu não ia conseguir guardar esse dinheiro nunca, irmão. Quanto você conseguir guardar dez mil reais? Mas no Brasil, você só vim para comer, irmão. Mas é isso, olha que bonita a vista aqui, olha. Segue lá no canal, gente, porque além de vocês aprenderem informações sobre a gringa, eu vou também estar compartilhando experiências culturais. É isso aí, certo? Um abraço! Bom, pessoal, agora eu estou indo lá na loja da Orange, pegar o meu novo chip, porque eu comprei um chip aqui da Orange e deu problema porque eu não carreguei ele e ele desativou depois de um mês. Porque aqui tem uma lei que você tem que cadastrar a sua identidade para usar o número de telefone, porque muitos terroristas compravam o número de telefone, se comunicavam e não tinham como identificar. Então agora é a lei. Se depois de um mês você não cadastra o seu passaporte, eles cortam o número. E fica difícil, né, para você... Porque às vezes você tem que ir na loja e você não fala o idioma, aí fica um pouco complicado e às vezes acaba perdendo, né? Você tem que ficar comprando, 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 comprando toda hora. Desculpe, senhor, você desce? Não, não, não. Ah, não? Ok. As pessoas ignorantes aqui, rapaz, vou falar para você, hein? Os caras têm preguiça de dar informação, irmão. Isso aqui é muito chato, é ignorante. Esses móveis aí disseram? Você conhece a rede do autobús para a República? República. Ué. Então, eu não sei realmente qual é, mas eu sei onde você pode ir a encontrar. Você vai para a Gare de l'Est, e lá você tem um monte de autobús, e você vai ver a República. E senão você não vai ficar tão longe aqui. Ah, você sabe, mas não vai ficar longe? Marcia, você vai ficar 15 minutos. 15 minutos? Esse lugar aqui eu não conhecia ainda não, hein? Tem um arco do Triunfo lá, hein? Bravo. Chegando aqui, pessoal, República. E parece que está rolando um protesto ali, hein? Eu soube que rolou um protesto ontem. Ontem de ontem foi bem violento. A polícia foi lá, arrancou as cabanas. E vamos ver agora, né? Se vai ser tranquilo ou não. Eu sei que é por causa de pessoas que moram aqui no país e não tem papel. Não tem licença para viver no país. E eu vou aqui na fila. Já tem uma fila já lá da Orange para finalizar isso logo. Bom, pessoal, terminei. Acabei de sair de lá. Demorou. Já tem uns 40 minutos. E eu tinha comprado um chip pré-pago. E como eu não fiz o cadastro durante um mês com meu passaporte, eu perdi um número e tive que comprar outro. Tive que morrer com 10 euros ali, cara. R$ 65,00. Nossa Senhora, aí doeu o coração. Mas eu vou ter número agora durante seis meses. E como eu vim na loja direto, cadastrei o passaporte. Então, se você for comprar o número, já vai na loja direto. Não compra em tal loja de tabaco, em mercado. Compra direto na loja que eles cadastram para você na hora e dura seis meses. Até seis meses, se você continuar carregando, dura mais, né? E é isso aí. Terminando o nosso dia hoje. Vou para casa agora. Estou cansado. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.